É mais gostoso do que o gosto de Nutella Que brigadeiro de colher vendo a novela Que sorvete com bolo de baunilha Que a lasanha no domingo com a família Que o pudim da minha avó Pão com manteiga derretendo Leite com chocolate em pó É muito mais maravilhoso Que mil sabores que existirão Me falaram que é igual um furacão Que tira os nossos pés do chão Que é mesmo sem comparação E que na hora silencia o mundo lá fora E aqui dentro faz um barulhão E esse gosto ainda não senti Pois pra sentir tem que ter Coragem de olhar no fundo dos teus olhos Pra pedir Sem ter vergonha de dizer Que eu queria deixar de ser bebê E queria que fosse com você É muito mais maravilhoso Que mil sabores que existirão Me falaram que é igual um furacão Que tira os nossos pés do chão Que é mesmo sem comparação E que na hora silencia o mundo lá fora E aqui dentro faz um barulhão E esse gosto ainda não senti Pois pra sentir tem que ter Coragem de olhar no fundo dos teus olhos Pra pedir Sem ter vergonha de dizer Que eu queria deixar de ser bebê E queria que fosse com você Amém 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 Obrigado.